eu não quero mais jogar não quero mais não é amor agora não é porque eu recebi uma mensagem eu não quero mais Não vai me jogar também Não vai me jogar Não vai jogar Fico meu, algo... É triste... É triste... O que você quiser agora, amor... É triste... É triste... Eu ente... Em minha? Conhecemos alguém que fale com árvores? Ah, tem aquele doido que vive me dando folhetos... Ah, o guarda da mãe, vai mais dele! A façada do sábio Deu para fazer aquela hora delee Ok... Deve ficar bem flumando O que é isso? O que? A. 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 E. a. E. 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 Eu vou direto Eu matei Eu marquei a arma né mãe Eu vim buscar essa Poxa que você me marcou Essa caçada tá por aqui Ela não vai ficar viva por muito tempo Tira pra cá Matei a caçada Matei o outro que tava atrás da caçada Caiu direto Caiu os dois Uma bala em casa inclusive Galinha vermelha dourada Eu queria pegar ela no colo né Ela já sente o destino dela tá Tá Remesa agora Ah perdão Eu tava apertando o E naquela outra lá É F É Agora eu tenho que andar com ela Oh quer ver? Chega aqui É Acho que tá bom assim né Eu Não Não Sobe de novo Vai que agora eu fiz mais alto e rápido Eu vou Eu vou Não sei não dá pra dar rajadão pra galinha Ai quase caí Nossa Eu vi Eu vi Deu pra viagem enquanto carrega uma galinha Não deu ainda? Ae deu Dropa ela pra mim por favor Galinha Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Peguei Louca Ai não pode correr com ela né Não Vamos sua louca Você Foi Matando a galinha Viaja enquanto segura uma galinha Agora deu Tem gente aqui mano Ah eu vou cair por ai com a galinha então Cadê você? Ah beleza Ai deu certo aqui A galinha me bateu Boa Boa Ah tá ok Não 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 Eu fui fazer um teste aqui só No segundo Doei um Lá atrás Matei Estou indo Já vamos para a próxima que está bem longa. Até onde? Que? Louca né? Foi você que jogou? Não. Vamos jogar coisa. Matei uma galinha aqui. Granada. Aqui ó. Matei. Matei. Derrubou já? Uhum. Tá. E isso aí você voando com a galinha? Pedrada? Cuidada. Não aceito o que eu falei. Caralho. Só mais duas galinhas. Não aceito o que eu falei. Não aceito o que eu falei. Força a parada. Não aceito o que eu falei. A galinha ali Bromada ainda viu Tem coisa o cofre aqui Tem gente aqui Tupla Não vai, cuidado Eu não sou muito boa de longe Mas os dois tavam na brancha ali né Não, mas eu tava nem com tudo Olha que você atirou o meu vinho Atira o pra cá Tá dando sopa ali amor Pra trás ó Aqui ó Matei Tava atirando em alguém Opa Tira aqui ó É É Eu também não Ah lá de cima do balão Atordoei Nossa Nossa Morreu né O otário Morreu mesmo Ai Atirei sem querer Puta merda Puta merda Tem missão pra cá Esse lado aqui da frente Tem que tirar a galinha Tem que tirar a galinha Tira aí hein Então vem comigo Tira tudo Tem que tirar Tem que tirar a galinha Tem que tirar a galinha Tem que tirar a galinha Tem que tirar Aqui ó Espera Ai pegou no muro Não acredito Quebrei Não quebrei não Ela tava batendo no javari Você acredita? Ei Eu vou ter que tirar Que sacanagem Ele Ele te acertou? Não Eu acertei vários filhos nele Que nunca voltaram Opa Opa Tinha dois ali no negócio Ó tem um aqui embaixo Aqui ó Matei Falta a carinha aí Eles são aqui né? Uhum Aqui ó Aqui ó Em cima? Uhum Boa Achei Tô Aqui ó Tô vindo passando aqui Tô vindo passando aqui Embaixo ó Tô doei Ai Pegou hein Tô vindo passando Tô vindo passando aqui Tô vindo passando com esse tipo de sacanagem Sai o outro ali também Sei Eu acho que aquele ali não morreu tá Aqui em cima Aqui em cima Tô vindo Olha o cara, o amigo dele, o amigo dele, o amigo dele, o amigo dele, tá na janela te atirando Não é pra subir Pelo da esquerda aqui, ó Tá subindo Aqui, amor E a gente subindo dos dois lados Matamos, volta Usa aí Eu vou usar isso aqui, ó Esse shield Os caras tão subindo ali onde a gente tava, ó Cuidado Faz a pedra aqui, ó A gente vai ter que sair daqui Ah, amor Acho que eu fiz Diga, 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 bapá Ai, acho que vai ser a minha última, amor Eu vou parar, tomar um banho e trabalhar Trabalhar de verdade Quero bastante gente aqui no campinho Quando eu digo bastante, quero dizer Bastante Tchau, tchau Perdão? Vai. Vai, sai. Deixa eu jogar pra frente. Vai. Ah, agora deu. Tem que ser na ordem certa. Primeiro deslize, depois dança. Aí você faz... Achando que comemoração é fuleiragem, porra. Tem arma? Tem. O que é isso aqui? Quer mais uma? Acho que eu vou seguir aqui. O drone é você aqui. Obrigada. O drone é dele. Foi daqui, será? Foi. Foi mesmo. Podemos acabar com tudo aqui? Se não me permite. Já foi o primeiro. Ai, bote. Não atirei nele. Agora atirei, né? Acho que os caras atiraram nele. Matei. Caralho, bote. Matei aquele lá também. Ah, não. Não atirei. Eu vou jogar aqui. É isso. Fui ó. Fui ó. Fui ó. Joguei de meme. Joguei só pra identificação e não tinha nada ali. Opa. Opa. que legalizinho. Opa. Que legalizinho. Que legalizinho a sua irmão! Tá com o shieldinho. É, eu tropei ele. Ah tá bom. Opa! Opa! O que é isso? O que é isso? louca achando o shield que você deixou acho que é que você deixou o se a linha e aí o e aí e aí a e aí eu achei é um Não. Tá safe. Meu Deus. Ai. Porra, ali a árvore, mané. Ai, tem um carro aqui. Vai matar. Hã? Porra da casinha, porra da casinha. Tem uma aqui também. Mais ou menos. Ah, cara. Por que tem um lugar que não faz? Eu sou um grande pau no cu. Tá te atirando aí? Porra. É, agora morro. Porra. Vai ir direto não. Oi! Sally? Hey. Hã? Llegadas. Tô. Uma foi? Obrigado, queridão. Ai. Tem? Oi? Tem coisa para abrir? Tenho. Tem que decidi. Que pegue. Ó. Tá. Que merda, a gente precisa pegar um carro ou alguma coisa que a gente vai tomar muito dano Eles tem ali Eu explodi o carro Ah tá, eles não tem mais Espera quieta Eu tenho então Beleza Acabou bem certinho Uma galinha aqui na frente Que merda, a safe Não tem arma de silenciador aí não? Não Cadê você? Tô indo, tô indo Vem Corre É um pouco mais rápido que isso aqui Olha o carro ali Eu vi Tá fraqueza, Luca Uhum Tô nem aí Lá na frente Fechou? Uhum Aqui assim, ó Aqui, ó Eu vi Eu vi, mas não vi Para quietinho aqui na minha frente Em cima Eu morro Eu morro aqui, ó Tem gente aqui Passa aqui Passa aqui Vou aqui, ó Jota Vamos lá Vamos lá Third way aí em cima Na tua frente Aqui, ó Capolim Lá na frente 44 no shield Desceu, sua louca? Sim, é ele Ah, eu odeio gente que sabe construir Já merece morrer Só por isso Tá de brincadeira Do outro lado, amor, se curando Cartei